Você está na TVC, o canal local de maior audiência. Você vai assistir a seguir, na TV Cidade Manaus, mais uma produção independente. O conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, produtores e apresentadores. Como seria um mundo melhor pra você? Um mundo melhor pra mim? Deveria ter mais abraços, beijos. As pessoas deveriam se respeitar mais, né? Nas religiões, por exemplo. Tem espaço pra todo mundo. E não importa sua crença, só precisamos ser mais tolerantes. O Brasil é um Estado laico e garante por lei o respeito à liberdade religiosa. Respeitar, esta é a atitude. O governo do Amazonas trabalha para que as religiões tenham seus direitos garantidos com liberdade e respeito. Governo do Amazonas, governo das pessoas. Vestir-se bem, andar na moda, toda mulher merece. Venha ser uma revendedora de sucesso e ganhe uma renda extra. Nas lojas Vitória Viana, agora com duas lojas no centro. Rua Rui Barbosa e Saldanha Marinho. Vitória Viana, a marca que veste tendência. E aí minha gente, está começando agora o programa que cobre os melhores eventos da cidade. É o NaFesta.com, com apoio do governo do estado do Amazonas e lojas Vitória Viana. Você vai curtir no primeiro bloco, 60º Festival Folclórico do Amazonas, lá no Parque 10 do CSU. Cuxa aí um pouquinho. Segundo bloco, o evento Beneficiente do Car Clubs, onde arrecadaram mais de meia tonelada de alimentos. E o show incrível do nosso querido Zezinho Correia. Terceiro bloco, o 6º Festival Folclórico no bairro Monte das Oliveiras. Muita animação e a criançada agitou com a gente. E o 4º bloco, o Samba de Raiz. Muita gente animada, lá no Samba do Timboca. Fica ligadinho, porque o NaFesta está começando agora. Oi! Esse aqui é o 60º Festival Folclórico do Amazonas. Estamos aqui, vamos mostrar para vocês. Cuxa aí um pouquinho. E bora conhecer agora quem é que está assistindo aqui o nosso festival. Ah, oi! Oi! Como é que está essa venda hoje aí? Ah, mais ou menos. Hoje está mais devagarzinho, né? Mas você sempre vem vender? Eu trabalho aqui no festival já, desde o início. Certo, desde o princípio. Isso. Então são 36 anos vendendo? Não, não. Eu estou 8 anos de festival. Ah, legal. E aí, quando chega essa época, já se prepara? Como é que é? Eu me preparo já para vir para cá trabalhar aqui no festival. Aí vem todos os dias? Todos os dias. Bora provar, vou pegar a pipoquinha então, bora ver se a pipoca é da boa. Agora, agora, agora. Olha aí, o NaFesta.com vai ganhar um saquinho de pipoca. Eu não vou dividir nem com o Antônio e nem com o Vicente, vou dividir com o público que eu vou levar agora. Bora lá então. Essa pipoca, como é o seu nome? Reinaldo. Seu Reinaldo, eu vou testar agora, essa pipoca é da boa, tá bom? Se for boa, peço para o pessoal vir comprar. Bora lá, gente. Quem gosta de pipoca? Ninguém gosta de pipoca aqui, não? Ninguém? Está todo mundo quer de regime, é? Não, é. Vai, pega só uma que a gente vai divulgar ali do seu Reinaldo. Pega aí. Tá. Vai, come aí, come aí, come poca. Faz aquele... Hummm. Hummm. E aí, como é que está hoje à noite? Está ótimo, né? Está com quem por aqui? Hã? Está com quem? Com o pessoal do Puraquequara, ciranda de São Sebastião. Vai apresentar ainda? Vai, está bem ali, estão tudo ali na concentração. Que legal, então manda aí um convite para o povo lá de Puraquequara, manda aí um convite. Povo do Puraquequara, nós estamos aqui, vamos, estamos preparando para ver a apresentação do pessoal da ciranda de São Sebastião, do Puraquequara. Que vai vir com tudo? Que vai vir com tudo. Qual é o seu nome? Bruno Oliveira. Bruno Oliveira, de Puraquequara, para o mundo? Todo. Bora continuar, bora continuar. Olá. Olá. O casalzinho quer uma pipoca? Eu estou testando para ver se a pipoca ali do seu Reinaldo é da boa. Provem aí, vejam se é da boa. E aí? Está ótimo. Arraial sem pipoca? Não é arraial. Arraial, né? E aí, trouxe a namorada para fazer uma presença, né? Se é a sexta-feira à noite? A esposa. Olha, então tem que sair da rotina, trazer para passear, como é que é? É, sempre é bom na volta, né? A gente vai com a família, né? Verdade. Vou ficar tranquilo, família, comida boa. Pipoca boa. Pipoca boa. Quanto tempo já, casado? Cinco anos. E fala aí para a gente uma pequena declaração, então, para a digníssima que está aqui ao lado, porque tem que ser assim, em cima da hora. Vai lá. Olha, sabe o quanto eu amo e admiro ela como pessoa e como esposa. Olha, então dá um beijinho para o NaFesta.com aí. Aê, pipoca com romance. Gente, boa festa, aproveitem, viu? Tudo bom? Tudo bem. Quero saber se a pipoca do seu Reinaldo ali é da boa. Prove aí um pouquinho. Vai lá. É da boa. Vale a pena? Vale a pena, sim. Olha aí, seu Reinaldo, está rendendo aqui a pipoquinha. Qual o seu nome? NaAlberto. E aí, você veio de qual bairro? São José. E aí, veio curtir o quê? Passear com os amigos? Passear com a família. Cadê a família? Estão andando, tem uma daqui. Está chegando aqui esse pessoal. O que está chegando? Opa, essa aqui é a esposa, é? É. E esse aqui é o filhão? Filhão. Como é o nome da esposa? Mara. Eu vou falar, então, que foi você e compra a pipoca para ela, pode ser? Não, pode. Bora lá. Oi, Mara. Olá, tudo bom? Sabia que o seu Reinaldo cobrou uma pipoquinha para você. Falou, eu pedi para esperar aqui, para te chegar, para entregar para você, para você experimentar a pipoquinha. Experimenta aí. Pipoquinha do seu Reinaldo, que a gente queixou, para saber se é da boa. O que você acha? É, gostosa. E aí, Mara, como é que está a noite? Está legal. Bem brincante, né? Bem... Vem, eu gostei alguma quadrilha, alguma dança ou não? Não, eu vim apreciar mesmo, trazer as crianças para dar uma olhadinha aí, porque para sair da rotina, né? Tem que sair, né? Só em casa, né? Não vale, né? Tem nem graça. Não vale, tem que sair da rotina. Cadê as crianças? Está aqui um... Olha a criança, maceta. É, mas aí tem que estar com a mamãe, né? É, verdade. Nunca é grande, né? É, nunca é grande, sempre é pequeno. Esse aqui é pequenininho também, é? É. Tudo grande. Tudo grande também. Está com quem? Está com a mamãe ali? Não, essa é minha irmã. Ah, oi. Oi. Tudo bom? Tudo bom. Qual é o seu nome? Eliana. E aí, Eliana, como é que está a noite? Está bom, graças a Deus. Sempre vem aqui no Arraial? Como é que é? Na primeira vez. Ah, e aí? Como é que está a expectativa? Está bom. Já tinha assistido algum Arraial assim ou não? Já. Já? Mas aqui, está bom? Está bom. Vale a pena? Vale a pena. Mara, seu papai, como é que está vivo ainda? Não, meu pai já faleceu. Ai, mãe. Mas os meninos aqui, ó, bora aqui, vem cá os dois, bora lá, vem cá, vem cá. O senhor sabia que domingo agora é dia dos pais e ele quer mandar uma mensagem para o senhor, porque a gente gosta de estar assim na TV. Fala aí para o papaizão uma mensagem. Só pode dizer que eu amo muito ele e feliz em ter um pai assim, né? Olha, gente, que lindo. Só emoção. Então dá um abraço no papai. Olha, que lindo. Gente, nesse clima de dia dos pais, de namoro e de pipoca, a gente vai curtir mais um pouquinho do pessoal lá no palco. Bora lá? Vamos lá. Comida boa, a gente se enche de longe. Pode entrar, pode entrar? Pode, minha filha. Poxa, boa noite. Boa noite. Como é que é o seu nome? Laide. E aí, dona Laide? Do Ponte do Takacá. Olha só. Comida deliciosa, nós temos bacalhau. Então mostra o que você trouxe aqui para a gente. Bacalhau, lasanha, maionese, pirarucu de casaca, empadas e estrogonofe, tá? Bolo, doce. Gente, vai arraiar, olha. E o Takacá e a... Que tem que ter. A farofinha de que o Maranhão, tá? Gente, fica aqui conosco. Vem aprovar no site. Ó, então já aprovar aí agora, daqui a pouco eu vou falar se é boa. A senhora está aqui todo ano ou como é que é? Todo ano, dez anos. Dez anos já participando do festival. Maravilhoso. É importante, né? Trazer um pouquinho do ponto aqui, onde se reúne pessoas de todos os bairros, né? É verdade, maravilhoso, né? Estão trabalhando com muito carinho, né? Todos, né? Seja bem-vinda, tá, querida? É no carisma dela, super, a gente se sente super em casa. E o seu ponto tem quanto tempo já? Já dez anos. Ah, o tempo que a senhora tem de ponto, você já participou do festival? Sim, sim. Olha, isso que é empreendedora de sucesso. Amém. Acabei de pegar que achei essas duas perdidas. O que você está fazendo por aqui, me diga? Atrás de ti, olha. Eu que te achei, cara. Vem cá, Anny. O que vocês estavam fazendo ali, hein? Estavam gazetando aula. Gente, a Inves está na aula agora. Olha, que bom. Mas eu estou trabalhando. Estou aqui, respaldada. Eu também estou trabalhando. Cara, não pode levar Anny para o Malcaminhão. Anny é super direita. Mas foi ela que puxou o negócio do Anny. Ah, foi ela que puxou, né? Essas meninas são demais. Estuda comigo, essas duas peças aqui, gente. Mas que bom encontrar vocês. Bora continuar curtindo. E agora a gente vai mostrar um pouquinho da ciranda São Sebastião, que arrochou, que veio lá de Buraco, Equara, para vocês. Bora curtir aí então um pouquinho? Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Olha só o locutor aqui do meu lado. É, tudo bem? Como é o seu nome? Meu nome é Shirley. E o seu? Me chamo Vitor. E aí, Vitor, o que você pode falar da noite? Olha, é uma coisa bem preciosa de estar aqui, aparentemente. Você tá com o fã clube? Olha só o tanto de gente aqui, só rindo pra ti. É, tudo família, né? É um local familiar, pra quando as pessoas chegam, podem vir aqui e apreciar a festa que nós temos hoje, né? Temos aqui várias comidas típicas também. Ah, a barraca de vocês, né? Não dá mais divulgado, bora conhecer a barraca do Vitor. Ai, gente, um monte de coisa gostosa. Olha aqui, ó. O que que tem aqui? Olha, tem arroz, farofa, maionese, salada de feijão, vatapá, caruru, pirarucu de casaca e o mais regional que é conhecido aqui no Amazonas, que é o nosso tacacá, né? O tradicional. Então, bora mostrar aí as guluseimas da barraquinha do Vitor. Tu fica só chamando ou ajuda na hora da mão na massa? Como é que é? É tudo, é tudo. Eu passo tudo, bota a mão na massa, chama, elogio as guluseimas. Tá com quem aqui? Tem mamãe aqui, papai? Tem o papai, a mamãe, a titia, a cunhada, a família toda. Aproveita. Papai, vem aqui, papai, rapidinho. Vem cá, papai. Qual é o nome do papai? É Zeca. Zeca. Bora conhecer aqui o seu grande Zeca. Porque, seu Zeca, boa noite. Boa noite. E seu filhote aqui, locutor, né? Locutor. Ele tá treinando, né? Pra fazer o nosso comercial da nossa barraca, sabores da Amazônia. Ah, certo. Ele me chamou, eu já vi logo. Fazer a divulgação das nossas delícias, que estamos aqui presentes. E convidar todo o público presente pra prestigiar mais esse festival Amazônia, no 36º, 60º. 60º Festival Folclórico. E não pode deixar de prestigiar nossas delícias aqui da barraca, sabores da Amazônia. Olha, essa é a família que sabe divulgar e não é pouco, não. É verdade. Porque o que é bom tem que ser divulgado, né? A gente vai já saber se é bom, então, hein? Seu Zeca, vem cá. Vitor, em comemoração do Dias dos Pais, eu quero que você mande uma mensagem aqui pro seu Zeca, fale aí um pouquinho. É pra chorar, é pra chorar. Bora lá. Então é pra chorar. Bora lá. Fica bem aqui pertinho. Vai lá, fale aí. Olha, pra falar a verdade, são poucas palavras que a gente pode usar pra elogiar um grande homem como ele, né? É, eu poderia falar que eu amo ele, como eu elogio sempre, toda vez de manhã, quando eu acordo, né? O meu maior medo um dia é acordar, tomar a bênção e ele não tá lá pra responder. Porque assim como eu amo esse rapaz, todo mundo sabe aqui, todos nós amamos. Pode filmar. Amo o Zeca, fale aí. É filho? Todo mundo é filho? É. Ah, legal. Então grita aí o nome do seu Zeca. Eu te amo, Zeca. Amo o Zeca. Tem alguém de mais tempo. Olha, que lindo. Nada melhor do que estar em família, né, seu Zeca? E a nossa família é unida pra servir a de vocês. Olha, gente, obrigada aí, viu? De nada, de nada. Foi muito apresentável. Boa noite. Boa noite. Boas vendas. E ano que vem vai estar de novo? Vai, sempre. Marcando presença no nosso festival. Então é isso aí, um pouquinho da família do seu Zeca pra vocês. Obrigada. Tem que estar a diretoria, senão não funciona, senão vira paderna. Como é que é? É, nós estamos aqui prestigiando o Festival Folclórico do Parque 10, né? E por que não dizer, estamos realizando o Festival Folclórico do Amazonas aqui no Parque 10. Vamos passar aqui 14 dias, belas apresentações. 83 apresentações dessas 83, 75 brincadeiras pertencem à Liga Independente do Grupo Folclórico de Manaus. A única associação ainda que persiste, que ainda está aí motiva e prestigiando, incentivando o folclórico da cidade de Manaus. Gente, esse é um pouquinho então do 60º Festival Folclórico. E o outro diretor aqui, fala um pouquinho pra gente aí desse trabalho todo bonito de se ver. Olha, é impressionante você ver que o folclore mantém a raiz. Mantém a raiz, mantém a raiz. O povo sem cultura é o povo sem identidade. Eu tenho essa alegria que a gente fica por aqui. Vocês, né? Porque eu vou curtir mais um pouquinho. Beijão! Mais um espaço para você interagir. Como seria um mundo melhor para você? Um mundo melhor para mim? Deveria ter mais abraços, beijos. As pessoas deveriam se respeitar mais, né? Nas religiões, por exemplo. Tem espaço para todo mundo. E não importa a sua crença. Só precisamos ser mais tolerantes. O Brasil é um Estado laico e garante por lei o respeito à liberdade religiosa. Respeitar. Esta é a atitude. O governo do Amazonas trabalha para que as religiões tenham seus direitos garantidos com liberdade e respeito. Governo do Amazonas. Governo das pessoas. Vestir-se bem. Andar na moda. Toda mulher merece. Venha ser uma revendedora de sucesso e ganhe uma renda extra. Nas lojas Vitória Viana, agora com duas lojas no centro. Rua Rui Barbosa e Saldanha Marinho. Vitória Viana. A marca que veste tendência. A marca que veste tendência.